Deus vai fazer a parte dele se você fizer a sua, ele não disse espera que eu vou até você, ele disse vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Eu faço um bom, você só vai saber se é verdade ou mentira o que nós estamos apresentando se você vir aqui e obedecer e se você vir aqui e obedecer e tua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia, eu vou servir os espíritos. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família de uma forma gloriosa. Nesses próximos minutos nós vamos unir a nossa fé em oração e nessa oração eu tenho certeza que Deus que está vivo, que ressuscitou, que não está preso a uma cruz, ele fará sinais prodígios e maravilhas na vida daqueles que creem. Você sabe que nesse canal aqui nós não falamos de religião, nós falamos de fé, nós falamos de um Deus que é único, que é vivo, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E só de você se inscrever no canal, você já estará recebendo uma cobertura de orações. Não custa nada, não paga nada, é só você dar um cliquezinho aí, inscrever-se que você estará coberto pelas nossas orações. Aqui no livro de provérbios, eu quero meditar com você no que está escrito em provérbios 26, no versículo 2, porque isso é o que vem acontecendo com muitas pessoas. O que está escrito aqui em provérbios 26, versículo 2. Ou seja, preste atenção, não existe, não existe maldição sem causador. Não existe problema crônico, problema antigo sem um responsável, sem um causador. Essa doença incurável, esse problema crônico que você está enfrentando, essa área da sua vida que você não consegue lograr êxito, que você não consegue vencer, tem um responsável, tem um causador. O nome já diz, causa dor, não é? Esse causador, ele está causando dor, está causando aflição, está causando angústia. Então, o nosso Deus, ele liberta, ele transforma, ele livra, ele salva. Se você está aí sofrendo, gemendo e reconhece que há um mal na sua vida, que não é normal que está acontecendo, porque cá entre nós, problema todo mundo tem todo dia, dor de cabeça, apurrinhação, todo mundo tem todo dia. Mas problema crônico, problema antigo, tem um mal imperando. Problema crônico, problema antigo tem um causador, tem um espírito reinando, prevalecendo. E quando você se torna para Deus, quando você se volta para Deus, quando você se rende a Deus, esse mal é expulso, esse mal é banido da sua vida. E é o que nós vamos fazer agora, nós vamos fazer uma prece, nós vamos fazer uma oração, e nessa oração, esse causador vai sair, esse tormento vai acabar, esse sofrimento vai acabar. Mas eu quero lembrar você que a Igreja Hospital da Alma está aqui, em Belo Horizonte. Mas além de estar aqui, em Belo Horizonte, fisicamente, Minas Gerais, você pode ser membro virtual, pessoas que moram em outro estado, outro país, elas fazem da sua casa uma extensão da Igreja Hospital da Alma, e elas participam dos cultos como se estivessem aqui na primeira cadeira. E assim são abençoadas, assim são bem-sucedidas. Mas se você mora em BH, região metropolitana, venha presencialmente. Nós temos, às segundas-feiras, o culto, às sete e meia da noite, voltado para a sabedoria financeira, para quem quer prosperar com Deus. Na quarta-feira, às sete e meia da noite, esse culto é voltado para você que quer crescer espiritualmente. É uma reunião de louvor, de adoração a Deus, de ensinamento da palavra, de exortação. Sexta-feira, às sete e meia da noite, tratamento para a cura dos vícios e aquela limpeza espiritual. Se você sofre com vício, conhece alguém que sofre com vício, nós temos provado que vício tem cura. Sexta-feira, às sete e meia da noite. E no domingo, às oito da manhã, é aquele culto, aquela reunião para transformar a sua vida e transformar a sua casa, transformar a sua família. Isso, aos domingos, às oito da manhã. Avenida Amazonas, 1744, aqui, esquina com a Araguari, em frente ao Colégio Santo Agostinho, está a Igreja Hospital da Alma. Tá bom? Você, com a sua família, são bem-vindos. Vamos juntos unir a nossa fé? Vamos falar com quem resolve? Vamos falar com Deus? Se possível, feche os seus olhos. Ó, meu Pai, a Tua Palavra diz que a maldição sem causa não se cumpre. E nós sabemos, Senhor, que existem pessoas aflitas, desesperançadas, angustiadas. Existem pessoas carregando um fardo, um problema crônico, um problema antigo. Uma área da vida dela que ela só chora, só sofre, só padece. E o Senhor, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, o Senhor pode mudar a história dessas pessoas agora. Um toque do Teu poder muda a história dessas pessoas. Um toque do Teu poder cura, liberta, transforma, restaura. Então, nesse exato momento em que a minha voz chega até essa pessoa, faça chegar, ó Deus, o poder libertador. Faça chegar o poder transformador. Meu Pai, o Senhor, nesse momento, pode acabar com toda aflição, acabar com todo tormento, com todo sofrimento na vida desta pessoa. Então, meu Deus, agora, onde existir um espírito opressor, perturbador? Onde existir uma maldição que estava imperando na vida desta pessoa, que ela caia por terra? Que, neste momento, a dor desapareça. Que os doentes sejam curados. Que os cativos sejam libertos. Que, neste momento, meu Deus, o livramento, ele venha acontecer na vida dessas pessoas. Porque o Senhor é o único que pode transformar a mente, coração. O Senhor é o único que pode mudar essa situação que essa pessoa se encontra. Então, em o nome do Senhor Jesus, todo o mal que vinha prevalecendo, que vinha predominando, seja amarrado agora, seja queimado agora, seja destruído agora. Espírito opressor, perturbador, maldição, seja agora queimado, todo o mal, em o nome de Jesus, sai agora. Seja livre, seja curado, seja liberto, receba paz, receba vida. Oh, meu Deus, abençoe essas pessoas que, dia após dia, estão participando dessas orações. Pessoas que estão apresentando ao Senhor os primeiros pensamentos, as primeiras palavras, pessoas que estão considerando a Ti. Abençoa esses que estão inscritos no canal. Proteja, guarda, livra os inscritos no canal dos males físicos e espirituais. Abençoa os dizimistas da Tua casa, os ofertantes, que essa pessoa, meu Deus, que está semeando na Tua obra, que ela receba multiplicado, que ela alcance as promessas que estão contidas na Tua palavra. Meu Deus, nós abençoamos todos que participam dessa prece, dessa oração. Abençoa essa casa, essa família, essa mãe que ora pelos seus respectivos filhos, esse filho que ora pelos seus pais. Abençoa todos, meu Deus, indistintamente. coloca a Tua mão nesse país. Abençoa o legislativo, o executivo, o judiciário, que prevaleça nesse país a Tua justiça, meu Pai. Caia mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, não seremos atingidos, porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege, o Senhor é quem nos livra. oh meu Deus, que a Tua justiça venha brilhar na vida dessas pessoas, que a Tua justiça venha resplandecer na vida dessas pessoas, pois nós entregamos tudo e a todos nas Tuas mãos, na certeza que a Tua palavra se materializa na vida dos que creem. Você que crê, aí onde você está, respira fundo, receba a paz e diga, eu estou abençoado, a minha família está abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga amém e graças a Deus. Amém? A paz que excede todo entendimento já está sobre você, já está em você, é só você crer, é só você confiar, é só você se render, se entregar a Deus que Ele vai transformar a sua história, Ele vai transformar a sua vida. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Quando você deixa o seu like, você dá um cliquezinho aí nesse joinha, você nos ajuda a evangelizar. Então faça isso, não custa nada, dá um toquezinho aí, tá? Deus abençoe. Bom dia. Seja bem-vindo aqui, aqui, e aí Amém. 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 Amém.